A social do Paulinho ela já veio de perna aberta Esfrega, esfrega, vou passando e sarrando nelas 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 Ah, ah, bucetão, ah, bucetão Vai sarra pros maluqueiro que tá com a peça na mão Ah, ah, bucetão, ah, bucetão Ah, ah, bucetão, ah, bucetão Vai sarra pros maluqueiro que tá com a peça na mão Vai sarra pros maluqueiro que tá com a peça na mão Vai sarra pros maluqueiro que tá com a peça na mão Esfrega, esfrega, vou passando e sarrando nelas Esfrega, esfrega, vou passando e sarrando nelas Esfrega, esfrega, vou passando e sarrando nelas Na social do Paulinho ela já veio de perna aberta Esfrega, esfrega, vou passando e sarrando nelas ã, bucetão, vai sarrar pros maluqueiro que tá com a peça na mão Esfrega, esfrega Vou passando e sarrando nelas Esfrega, esfrega Vou passando e sarrando nelas Esfrega, esfrega Vou passando e sarrando nelas Esfrega, esfrega Vou passando e sarrando nelas